Oi gente, eu sou a Ju e hoje eu estou aqui para fazer o último vídeo desse especial de Natal. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês nesses vídeos, os comentários, as curtidas, todo o incentivo foi muito, muito, muito importante, muito especial para mim e eu quero que vocês saibam que fez toda a diferença. E eu quero aproveitar para desejar Feliz Natal para todo mundo, hoje é véspera de Natal e eu espero que vocês estejam felizes. Não importa se de repente você não está passando com sua família, se de repente você está até sozinho, o importante é que você esteja bem. E eu desejo de coração que Deus possa vir na vida de vocês, abençoar e que vocês sejam repletos, repletos de alegria, de sucesso em tudo que vocês fizerem. E já aproveito para desejar também um 2017 cheio de coisas maravilhosas, que os projetos e os planos de vocês, as metas, consigam ser efetivadas. Mas não é só para isso que eu estou aqui hoje. Hoje eu estou aqui para fazer um sorteio de uma coisa muito, muito, muito legal. Algo que eu tenho, que eu uso muito. Um Kindle. E esse sorteio é em parceria com a cupom.org. E quem ganhar vai receber em casa um Kindle maravilhoso da Amazon. Para participar vai ser super simples, sem complicação, para facilitar mesmo a vida de vocês. Tem só duas regras obrigatórias. A primeira é curtir a página no Facebook da cupom.org, que vão deixar todos os links aqui embaixo, e se inscrever aqui no canal. Essas são as únicas regras obrigatórias. Os outros itens são todos opcionais. Você pode seguir o cupom.org no Google+, você pode me seguir no Twitter, no Facebook, nas outras redes sociais. Vou deixar tudo explicadinho para vocês. O sorteio vai ser feito através do Replicopter, que é o que a gente está acostumado a usar aqui no canal e sempre deu super certo. Então nós vamos montar essa ferramenta. Eu vou colocar o resultado em todas as redes sociais. E eu vou entrar em contato com o vencedor, né, o sortudo que vai levar um Kindle para casa. O sorteio vai ficar 30 dias no ar. Então começa hoje, dia 24 de dezembro, e o resultado sai no dia 24 de janeiro de 2017. Então o vencedor vai receber um e-mail, e aí depois eu vou passar os dados para a cupom.org, e eles vão enviar diretamente na casa de vocês um Kindle novinho da Amazon. E esse Kindle, ele é Wi-Fi, ele é o Kindle 8ª geração, tá? Então ele é Wi-Fi, sensível ao toque, e ele não reflete, gente, é maravilhoso. Eu sou muito fã desse aparelhinho, que eu acho que facilita demais a vida da gente. Eu fico muito feliz de poder presentear um de vocês com o Kindle. A minha vontade era que todo mundo tivesse o seu, né? Mas infelizmente não é possível, mas pelo menos um de vocês vai receber um presente aqui do blog e da cupom.org. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês participem bastante do sorteio. São várias chances de ganhar, então aproveita e vai participando, porque quanto mais você participa, mais chances de ganhar você tem. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber os próximos vídeos. Um super beijo para todos vocês, Feliz Natal, fiquem com Deus e até a próxima!